Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês a prova de um arco que eu vou fazer pra um evento, tá? Esse evento ele vai ser um chá de fralda e ele tem como tema coala. Então por isso eu abusei aqui dos eucaliptos, tá? Porque o coala se alimenta de eucaliptos e vou usar também sementes de brusto, samambaia, folha de antúrio, vou usar a costela de adão e essa folhagem aqui super bonita que se chama Smile Like. Essa folhagem ela também é muito utilizada em decorações de igreja. Bom, a primeira coisa que eu pensei pra fazer esse arco foi na estrutura. Então o que a gente fez aqui? A gente montou uma base com um balde comum, tá? Aí a gente fez um preparo de concreto com cimento, areia, pra fazer o peso da base e aí a gente acoplou aqui uma espera em eletrodutos, tá bom? De alumínio. Então esses perfis a gente montou vários agrupamentos aqui, várias partes pra poder vencer o vão. O local é um local grande, tá? A gente vai vencer um vão de 2,60 de altura por 2,60 de largura. Eu não tenho esse espaço pra montar aqui pra vocês. Bom, então aí essa peça vai ser a parafusada aqui, tá? E aí essas peças retas elas vão ser a parte superior e aí até vencer, né, o vão e aí eu tenho a outra base aqui. Bom, o que a gente pensou aqui pra fazer o investimento dessa base? Eu vou usar essa folhagem de smiley pra fazer a cobertura, né, da base. Então eu vou enrolando todo esse smiley aqui em volta, tá? E aí eu prendo ele aqui assim. Ele é uma folhagem fácil, tá? Que ela se entrelaça uma na outra e ela acaba ficando. E aí pra adiantar, né, eu fui montando agrupamentos, tá? Com a folhagem de antúlio, com o legusto. Eu fui montando vários agrupamentos que eu já vou levar pronto, tá? Pra fazer só na hora. E lá no local eu vou amarrar esses agrupamentos aqui na base, tá vendo? Eu vou amarrar esses agrupamentos com fitilho, tá? É uma fita que ela é bastante resistente. A gente olha pra ela, ela é bem fininha, mas ela é forte. Aí eu corto mais ou menos neste tamanho, né? E aí eu vou amarrar cada agrupamento aqui na base, tá bom? Logo mais eu vou mostrar pra vocês como ficou o arco pronto. Confira. Aqui já dá pra vocês terem uma ideia de como ele vai ficar. Tchau. 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 Tchau.